Uma vida miserável Dia 20 de julho de 2017, em uma cidade qualquer do Brasil, um rapaz pobre, desempregado e alcoólatra chamado Mateus sai para esfriar a cabeça após uma briga feia com sua namorada, Renata. Mateus achava que sua namorada o estava traindo com um colega da faculdade. Após andar por algumas horas, refletindo sem destino e sem dinheiro para se embriagar novamente, Mateus retorna para sua casa, achando até que teria exagerado um pouco na briga e com a intenção de pedir desculpas à Renata. Ao chegar, Mateus vê tudo em silêncio e resolve não falar com a Renata naquele momento. Mateus se senta no sofá para assistir à TV enquanto toma um café frio que tinha deixado antes de sair, já que é a única coisa que tem para beber na casa além de água naquele dia. Capítulo 1 O Estopim Últimas notícias Na manhã desta quinta-feira, Chase Benson, vocalista da banda de Rock Lively Parking, foi encontrado morto em sua casa. Autoridades afirmam que a causa da morte foi suicídio. Chase Benson enfrentava diversos problemas como depressão, alcoolismo e uso de drogas. Ele já chegou a comentar em entrevistas recentes que teria pensado em suicídio várias vezes, pois ainda não havia superado um abuso que teria sofrido na infância, por parte de um homem mais velho. O músico mundialmente conhecido por sua potência vocal, era casado, tinha seis filhos e deixa sua família e milhões de fãs em todo o mundo. Nós terminamos esse programa de luto por esse grande astro do rock e desejamos que Chase Benson esteja em paz aonde quer que esteja. Porra, o cara tinha seis filhos, tinha uma esposa linda, fama, dinheiro e um talento incrível. Era uma verdadeira estrela do rock, conhecido mundialmente e ainda assim não era feliz? Não dá para entender. Ele tinha tudo o que todo mundo deseja e faz uma coisa dessa? O que infernos ele queria mais? Aquele desgraçado. Deveria ter uma vida como a minha para ver o que é sofrimento de verdade. Desempregado, sem dinheiro, fama, talento. Sem porra nenhuma. Tira o trinco, né, o imbecil. A Laurinha esqueceu de levar esse urso idiota dela. Vai assustar o demônio. Diabo! 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 Renata, abre a porta. Vamos conversar. Vai, Renata! Abre aí logo! Renata! Ah, foda-se. Fica aí, então. Que nojo desse banheiro. Na verdade, essa casa toda é um nojo. E aquela filha da puta da Márcia ainda quer me cobrar 500 por mês de aluguel? Até a água cortaram pelo visto. Nem comida tem mais nessa merda. Só tem essas frutas que o vizinho me deu. Um bilhete? Da Renata? Eu sabia. É uma vagabunda interesseira mesmo. Espero que você morra. Sua puta desgraçada. Mas cadê a chave dessa merda, hein? Que infelizinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aquele miserável do Chase Benson Com tudo que tinha ainda se mata Se até alguém como ele não suporta essa realidade Por que eu em uma situação um milhão de vezes pior Teria que suportar? Talvez eu devesse fazer a mesma coisa Ela esqueceu a poleira e o brinquedo que o Rex mais gostava Só espero que ela cuide bem dele Ele merece uma vida melhor Eu realmente não conseguia cuidar bem dele Que se foda tudo Não tenho mais ninguém Não tenho absolutamente nada Impossível eu ir para algum lugar pior que esse Apenas mais um minuto de dor e sofrimento E tudo acaba, certo? Vamos lá Coragem, seu monte de bosta Pega essa coleira e se mata Essa é a maior coragem que vai ter nessa sua bosta de vida Vamos lá Coragem, seu monte de bosta Pega essa coleira e se mata Essa é a maior coragem que vai ter nessa sua bosta de vida Essa é a maior coragem que vai ter nessa sua bosta de vida Capítulo 2 Vale dos suicidas Há mais coisas no céu e na terra, Horácio Do que sonha a tua filosofia Shakespeare Hamlet Coragem, sua vida Os coefficientos Legenda Adriana Zanotto 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 Uma coisa horrenda daquelas Me dá calafrio só de ver Mas espero que você esteja falando a verdade Thomas está sim, vai lá, vai lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto